Oi, voltei com mais três lindos penteados para vocês, cada um mais lindo que o outro, espero que vocês acompanhem o passo a passo, super simples, eles são estilos princesas, então vamos começar o vídeo, então vamos lá! Esse é o primeiro modelo, penteia bem o cabelo, eu pego duas mechas dos lados, duas mechas finas, e coloco um elástico transparente, dou três voltinhas. Aí no meio mesmo, eu abro para colocar os dedos, para puxar uma mecha fina do lado, por baixo, uma mecha, e do mesmo jeito, do outro lado, coloco a mão por dentro e puxo, aí ficou duas mechas novamente, aí eu pego novamente o elástico, e coloco uns três voltinhas do elástico transparente, e assim sucessivamente, do mesmo jeito. Abro, pego mais uma mechinha fina do lado, ajeito o cabelo, pego o outro lado do mesmo jeito, então estou fazendo, trançando, tá vendo? Olha que modelo lindo. Tem que ter calma, cuidado, porque embola o cabelo, então sempre ajeita, coloco um elástico novamente, do mesmo jeito, abre, a última aqui foi feita, pega uma mechinha fina, de um lado e do outro lado do mesmo jeito, aí une as duas partes com um elástico fino, transparente. Aí já podia parar, mas eu quis continuar, então puxei mais uma mecha do lado, e uma mecha do outro lado, fina. Coloquei o elástico. Pronto, olha como tá lindo, tá vendo? Já está lindo já. Mas eu quis puxar mais uma vez, uma mechinha do lado, uma mechinha do outro, pra complicar o cabelo todo, né? Mas se você quiser parar antes, você para. E coloquei um elástico na ponta, um elástico final na ponta. Esse foi o design final. Olha que lindo, fica várias camadas de cabelo, em alto relevo, fica lindo. Eu amei demais, super recomendo pra vocês fazerem esse. Se quiser colocar alguns enfeites, pode colocar. Eu coloquei essas duas presilhas. E agora é o segundo modelo. Penteia bem o cabelo. Pego uma mecha na frente, uma mecha não muito fina, um pouco grossa. Duas mechas, uma de cada lado. E vou fazer uma trança, aí embaixo do queixo. Eu já tenho um vídeo mostrando como eu faço, só que esse aqui é diferente. Esse aqui eu vou acrescentando mechas. Faço uma trança normal, como vocês podem ver, ó. Na altura do queixo. E agora eu vou acrescentar mechas finas, nas mechas das pontas. Como uma trança normal. Acrescentei, ó, na mecha. Mais uma mecha do outro lado. Acrescento e vou trançando. Pode ver. Com calma. Uma mecha um pouco fina. Acrescento mais uma. Se quiser fazer com o cabelo todo, faz. Mas eu quis fazer só a metade do cabelo. Deixei um pouco. Ó. Vai acrescentando as mechas. E fazendo a trança. Olha como já tá ficando linda, tá vendo? Ajeita bem, aperta pra não ficar folgado. Pronto. Pronto. Agora, já não vou mais acrescentar cabelo. Termino a trança normal. Olha como ficou lindo o design. Vai ficar com aquele caimento bem lindo atrás. Colocou o elásticozinho na ponta. Olha como ficou lindo, tá vendo? Bem feitinha. Como ficou linda. Só virar pra trás agora com cuidado. Vira pra trás. Olha que linda. Vai ficar um caimento bem lindo. Bem fofo. Bem princesinha mesmo. Eu amei demais o resultado. E agora é o terceiro modelo. Também pega uma mecha fina do lado. Faz uma trança normal. Até o meio da cabeça, mais ou menos. Fazendo, ó. Coloca um grampo no meio da cabeça. Tá vendo? Atrás. Ó. E do outro lado, do mesmo jeito. Faz uma trança. Do mesmo jeito. E une as duas partes. Com um elásticozinho transparente. Então, as três voltinhas. Aí fica um design lindo. Olha que linda. Fica, né? Lindo mesmo. Você já pode até usar assim, se quiser. Mas eu quero deixar mais bonito ainda. Vou pegar uma mecha um pouco grossa do lado. E vou partir no meio. E vou transpassar uma na outra. Vocês podem ver que eu tô transpassando, ó. Uma na outra. Uma na outra. Puxo um pouquinho do lado, ó. Pra ficar fofinho. E coloco um grampozinho. E vou fazendo do mesmo jeito do outro lado. Pego uma mecha. Parto no meio. E vou enrolando uma na outra. Tá vendo? Enrolando uma na outra. Até se encontrar com a outra. Puxo um pouquinho nas pontas, ó. Pra ficar um pouco fofo. Fica um design lindo esse modelo. E agora é só unir as duas partes com um elásticozinho transparente. Pronto. O penteado já está feito. O penteado já está feito já. É só você ter agora aquele detalhe final. Que é puxar as pontinhas da trança. Pra ficar mais bonito. Mais fofo. E o design fica outro. Se você puxar bem devagarzinho as pontinhas. Tanto da trança. Como do enrolado de baixo. Olha como fica linda. Fica um design lindo. Você pode usar esse penteado pra qualquer ocasião. Olha que beleza. Olha que lindo, gente. Espero que vocês tenham gostado das três dicas. Desses três lindos penteados. Se vocês gostaram. Deixa aqui nos comentários. Qual foi o que você mais gostou. Não se esquece de dar o teu gostei aqui. Se não é inscrito no canal. Se inscreve no canal. Pra você não perder. Toda semana tem vários vídeos novos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus assim permitir. Tá? Tchau, tchau.